Onde estamos? Não pode ser! A população da fenda do biquíni é de pelo menos 39. Como você a conhecia, mas essa é a fenda do biquíni de outra época. Se você não tivesse mexido na máquina do tempo como pedimos, Patrick, não estaríamos nesse apuro. Espero não termos montado nada com a nossa princesa. Tudo parece ser muito fora de moda. Secos e Molhados Eu estou pronto para dominar o mundo e suas riquezas. Com essa arma, nada pode me impedir. É o que você pensa. Homem sereia e mexilhãozinho. Eu lamento, homem raio, mas o meu musculoso fiel escudeiro mexilhãozinho e eu discordamos de você. Você mexeu no lado errado do anjol da justiça, homem raio. Agora prepare-se para uma bela dose de molho tártaro de secagem rápida. Nossa, a gente era bem saradinho. O que deu errado? Pela água viva, saltitante, homem sereia, o que houve com o molho tártaro? Que bom que eu achei aquilo. Eu estava morto de fome. Esquisito. Será que eu esqueci de encher o tonel? Eu estou com muito medo, amigo. Eu sei, Patrick, mas e o homem sereia e o mexilhãozinho? Eu não tenho tempo para isso. Para onde vão, seus moleques? Eu quero voltar para casa. Voltar. Quando é que nós vamos classificar esses dois como vilões? Eles nos deixaram aqui. O que vamos fazer agora? Com certeza vai dar tudo certo. Não esquenta a cachola, vovô. O homem sereia e o mexilhãozinho sempre vão ajudar os mais velhos. Tem alguma coisa familiar nesses dois mexilhãozinho que eu não consegui descobrir o que é. Ei, belo chapéu. Obrigado. Vamos tirar esses senhores pobres e indefesos do perigo. Assim está bem melhor. De volta à adorável feita do biquíni de hoje. É, Patrick, nós estamos no momento e na hora em que devíamos. Olá, nobre cidadão. Ele tem um plano. Olá, Squillian. O homem raio é demais. É, acho que ele está prestando serviços comunitários. Para aprender a atravessar a faixa. Estou te observando. Me diga, Patrick, notou alguma coisa diferente na nossa bela cidade? Desculpa, eu não ouvi por causa do barulho da corrente dos presidiários. Perguntei se acha que tem alguma coisa estranha na feita do biquíni desde que voltamos. Não. Tem sim! Olha só essa placa gigante e ameaçadora. Está faltando um parafuso no canto inferior à direita. É ainda pior que isso, Patrick. A polícia tem novos uniformes. Essa não! O que será que eles fizeram com os antigos? Olha o tártaro que aconteceu com o siricascudo. Área designada onde o homem raio, seu governante, te dá permissão de acesso para obter sanduíches com bufunfa homem raio. Você vê a tragédia na base de tudo isso, Patrick. Eu não tenho nenhuma bufunfa homem raio. Não, Patrick. Significa que de alguma forma nós alteramos a história quando fomos para o passado. E agora, nessa realidade, o homem raio manda. Temos que fazer alguma coisa. Mas o quê? O que qualquer cidadão de respeito no mundo livre faria numa época de crise. Ver se ainda tem o emprego. Ah! Não estão comendo depressa como devem. Oi, Lula Moluão. Sim. Oi, o tártaro! Mexilhãozinho, o que está fazendo aqui? Me conscientizando de uma vida desperdiçada. Há um pedido! Homem sereia! E com uma rede no cabelo! O que aconteceu? Por que os dois maiores heróis da história estão presos nesse lugar gorduroso e não combatendo os males do homem raio? Perdi o desejo! E o físico pra lutar há muito tempo, rapaz! Fazer hambúrguer é muito mais fácil pras articulações quando você tem a minha idade. Mas e o homem sereia e o mexilhãozinho jovens? Com certeza eles não se entregariam sem lutar! Você tem miojo na cabeça, é? Nós somos os jovens! Os velhos! Que repousam em paz! Foram imortalizados no chão desse restaurante! Descansem em paz!